Bom dia a todos e todas. Estamos aí para o segundo DGP mais perto de você, no ano de 2023, para tratar sobre um tema que normalmente interessa muitos servidores. Sim, só reforçando, então, em relação à disponibilização desse encontro, a gente sabe que nem todo mundo pode estar no evento de maneira assíncrona. A gente sempre deixa os eventos todos gravados, fica disponível na playlist do YouTube e também na nossa página da DGP. Se vocês acessarem a nossa página da DGP, tem a parte do DGP mais perto de você e tem todos que já foram realizados. Então, até eventos anteriores, se vocês quiserem consultar, vão estar lá. Então, em seguida, que a gravação estiver disponível no YouTube, a gente já disponibiliza na nossa página para que possa ficar acessível para todo mundo. A ideia é que a informação chegue. A gente tem o propósito, nesses encontros do DGP mais perto de você, trazer temas que a gente observa que normalmente são dúvidas dos servidores, aquilo que a gente é mais demandado. Então, a gente prefere que seja trazido para esse espaço para realmente estar disponível para o maior número de servidores. Ou mesmo quando tem, não só uma dúvida, mas surge alguma mudança de procedimento, alguma mudança legal, a gente também prioriza de trazer as informações para cá. Como foi feito no mês de janeiro, a gente colocou como pauta a questão da licença-saúde com a novidade do atestado web. Então, foi o primeiro encontro do ano de 2023. Então, hoje a gente está aqui com a Adilane, que é a nossa coordenadora de contrato e admissão de pessoal do CCAP, que a maior parte de vocês aí já conhece, para ingressar na nossa instituição, ou mesmo nos processos de movimentação, termino tendo contato com a Adilane. E a Lúcia, assessora da Diretoria de Gestão de Pessoas, também minha substituta, e que vai tratar também, junto com a Adilane, das questões de movimentação relativas à emoção. Tá, gente? Então, o que eu quero trazer antes de passar a palavra aí para a equipe? É importante que eu destaque, né, que eu sei que é uma expectativa de vocês, principalmente em relação à redistribuição, né, que a gente teve uma mudança normativa, né, no ano passado, e que isso terminou mobilizando muitas pessoas, porque foi uma mudança bastante significativa, né, em relação aos procedimentos adotados para redistribuição. Desde então, em função de alguns aspectos restritivos, né, a Adilane vai tratar na sequência, mas de alguns aspectos mais restritivos em relação à redistribuição, houve toda uma movimentação com sindicato, né, com fóruns, na tentativa, ou de revogação total, alguns movimentos, outros de alteração de partes desse documento, gente. Então, nós estamos cientes de tudo isso, né, estamos acompanhando, enquanto o Fórum de Gestão de Pessoas, que é o que a gente integra, né, todos os institutos têm a representação da gestão de pessoas nesse fórum. Também foi feito, né, a minuta de um documento, né, algumas contribuições, na realidade, né, para o governo federal, federal, então, se espera, sim, que tenha algum tipo de alteração, mas não podemos afirmar qual vai ser, quando vai ser, enquanto isso não acontece, a gente, claro, né, tem esse documento que a gente vai apresentar hoje, os marcos norteadores, para que todos saibam, tá? Então, é importante a gente saber hoje o que está regulando os processos de redistribuição, tá? Em emoção, a gente não teve grandes alterações, né, do que a gente já vinha praticando, mas a gente entende que é uma pauta sempre importante de trazer, porque tem pessoas novas, né, a gente normalmente só se interessa, né, pelo ponto quando a gente está com uma necessidade ou com o interesse, realmente, de fazer uma remoção, então, a gente realmente vai trazer, mais uma vez, que a gente já trouxe em outros momentos aqui, para esclarecer qualquer tipo de dúvida, abordando os tipos, né, de remoção que a gente tem hoje, né, possíveis dentro da legislação, tá? Então, a gente vai falar da movimentação por meio do processo de sirene, né, vamos falar sobre as remoções que são via ofício, né, por pergunta internamente e as remoções de saúde que também acontecem, tá bom, gente? Então, vou passar aí a palavra para a equipe, para que possa iniciar, espero que vocês tenham um excelente evento, que seja esclarecedor para todo mundo, tá bom? Até mais. Estou por aqui, junto com a equipe. Bom dia a todos, é, hoje eu e a Lúcia, né, da CCEP e do IGP, a gente vai fazer a casadinha de remoção e distribuição, a Lúcia vai começar, né, com a parte das instituições, a qual fazem parte da, 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 distribuição e do IGP, e nós, essa CCEP, entra a ficar com a parte do sirene, né, e da restribuição. A parte do sirene, eu chamei a minha colega, né, que trabalha comigo, a Tamara, que ela está à frente dessa parte, e ela vai, vai explanar a parte da, do sirene, tá certo? Podemos começar, Lúcia? Eu vou projetar aqui a... Sim. Quer falar alguma coisa? Não, amiga, vamos, vamos lá, vamos tocar, iniciar. Só agradecer, né, inicialmente, sem dúvida, a presença de todos vocês que aqui estão, é, que o objetivo do DGP mais perto de você é essa integração, e a gente trazer a informação, a informação ser socializada para a todos, para que todos tenham esse domínio, e a gente consiga fazer com que a coisa flua da melhor maneira possível. Então, é muito gratificante a gente ver, é, servidor de Piranhas, Amaragogi, Palmeira dos Índios, Penedo, que bom, que bom que vocês aqui estão. Obrigado. Bom, vamos, vamos lá, galera. Pronto, já estou visualizando. Vocês estão visualizando? Sim. Certo. Pronto, nós vamos iniciar, falando sobre a movimentação dos servidores, vamos iniciar pela remoção. Então, o que seria a remoção? A remoção é o deslocamento do servidor, seja ele a pedida de ofício. E esse deslocamento vai culminar na alteração da lotação, no âmbito do IFAO, com ou sem mudança de sede. A remoção, ela está presente na lei 8.112, no artigo 36, e também existe o normativo nosso, o normativo do IFAO, que é a portaria normativa 6, de 15 de março de 2022. Essa portaria, ela veio revogar uma portaria que estava vigente, que era a portaria 1268, uma vez que houve alterações. Então, houve essa atualização, essa alteração dessa portaria no ano passado. Pode passar. Quando a gente fala em remoção, existem, como a Adriana já mencionou, modalidades de remoção. Existe a remoção de ofício e a remoção a pedido, que são remoções no interesse da administração. É um ato discricionário, que vai levar em conta a oportunidade e a conveniência de ofício, a remoção de ofício no interesse da administração e a pedido, a critério da administração, como a gente conhece como a remoção por permuta ou reciprocidade. Existe também a remoção para acompanhar cônjuge ou companheiro, a remoção por motivo de saúde e a remoção em virtude do processo seletivo, a partir do sirene. Inicialmente, a remoção de ofício, ela pode ocorrer para atender à necessidade institucional. Ela acontece para atender, geralmente para fortalecer uma força de trabalho, certo? A remoção de ofício, é como a gente sempre diz, eu sempre utilizo essa expressão, é uma exceção. A remoção de ofício, ela deve ser motivada sob pena de unidade do ato, tá? Na remoção de ofício, não cabe contrapartida, certo? O servidor, uma vez removido de ofício, não existe uma reposição daquele cargo naquele campus ou na reitoria. O servidor é removido e vai com o cargo. Não existe reposição. Já a remoção a pedido, a critério da administração, como nós conhecemos aqui, a remoção por reciprocidade. Como é que ela acontece? Primeiro, deve haver dois servidores, dois servidores interessados. Existe a indicação de apenas um campo de interesse. Eu gosto muito de exemplificar. Digamos que temos um docente lá de Palmeira dos Indios, né, Messias? De Palmeira, que tem interesse em ser removido para Penedo. Existe um servidor, um docente lá em Penedo, que tem interesse em ser removido para Palmeira. Então, existem esses dois campos de interesse. Tem que haver nessa remoção a pedido ou com a contrapartida, né, que a contrapartida, o servidor, eles exerçam o mesmo cargo, a mesma área de atuação, certo? Sendo vedada a disponibilização de código de vaga desocupado. Isso tudo está previsto no nosso normativo, certo? Para isso, para acontecer essa remoção por reciprocidade, tem que, esses servidores, eles não podem estar inscritos no SIREN. Isso é um ponto importante, né? Todos esses critérios para que essa remoção por reciprocidade, ela aconteça, os servidores envolvidos, eles precisam seguir todo esse passo a passo, certo? Um ponto importante, esses dois, continuando o exemplo desses docentes. O que acontece? Esses dois docentes, um quer ir para Palmeira, o outro quer ir para Palmeira, ok. Mas os demais docentes, os demais servidores dessa mesma área, eles precisam se manifestar nesse processo. Querem ser, se visa a remoção por reciprocidade, sim. Mas os demais docentes daquela área, os demais servidores daquela área, se forem técnicos, precisam se manifestar, dizendo que não possuem interesse naquela remoção por reciprocidade, certo? Pode passar, Vilani. O que que acontece? Havendo interessado nessa remoção por reciprocidade, certo? O que que acontece? Digamos, eu parto nesses docentes. Entre esses docentes, um que deseja para Penedo, outro que deseja para Palmeira, se existir alguém da área que tenha mais tempo no serviço público, que é o primeiro critério, ou seja mais velho, que é o segundo critério, ele vai acabar participando, vamos dizer assim, dessa remoção por reciprocidade, tá? Então, isso a gente precisa deixar muito claro, porque às vezes o servidor, ele entra, ele cadastra o processo, cria-se toda uma expectativa, mas se existir um outro servidor que tenha interesse na remoção por reciprocidade e que ele tenha mais tempo, vamos dizer assim, de casa, mais tempo no serviço público, como primeiro critério, e o segundo critério, ele seja mais velho, a remoção, pelo menos naquele servidor que pretendeu, ele não vinga, ela não vinga, ele vai ser substituído, tá? Lembrando que nesse processo também precisa da manifestação, como tem no parágrafo 4, da manifestação dos diretores gerais, certo? Os diretores precisam se manifestar anuindo com essa remoção por reciprocidade. Lembrando que essa remoção por reciprocidade não vai ensejar o pagamento de ajuda de custo. Pode passar. Eu já posso até adiantar, quando eu falo mais tempo no serviço público, no IFAO, exatamente, porque o que acontece? Isso a gente até já viu no FEADLANE, existem servidores que tomaram posse no mesmo dia aqui, quando existiam as chamadas, quando existiam as posses coletivas. Então, se coincidir, né, que esses servidores da remoção tenham tomado posse no mesmo dia, tenham o mesmo tempo do serviço público, o critério para desempatar vai ser a idade. É isso quando eu falo em serviço público, que é o tempo no IFAO. O tempo de exercício aqui no IFAO. Dando continuidade, vem a remoção para acompanhar a cônjuge ou companheiro, que é outra forma, né, de remoção. Como é que vai acontecer essa remoção? A remoção pedida para acompanhar a cônjuge ou companheiro está condicionada ao atendimento cumulativo de alguns requisitos. Quais são eles? O inciso primeiro, o cônjuge ou companheiro do servidor deve figurar também como servidor público, civil ou militar, de qualquer dos poderes, seja da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que tenha sido deslocado no interesse da administração. O segundo ponto é a comprovação, né, de que o requerente, seu cônjuge, residiu na mesma localidade quando se efetivou o deslocamento de ofício. Eles já coabitavam, estavam juntos naquela localidade. Isso é muito importante. Porque quando acontece essa remoção, o que é que vai ser levado em consideração? A família. A família, a separação da família, né, é o que vai acontecer. Digamos, o servidor e o seu cônjuge estavam no terceiro local e o cônjuge do servidor foi removido no interesse da administração para um outro local. Dessa maneira, vai existir a separação da família. Precisa ser evidenciado isso. E que eles estavam e residiam no mesmo local. Pode passar. Então, o deslocamento que se trata o inciso primeiro deverá ter ocorrido em data posterior ao efetivo exercício do servidor. Certo? É algo, esse outro ponto tem que ser levado em consideração também. O requerente deverá instruir o pedido com o documento comprobatório do ato de deslocamento de ofício, né, do cônjuge. Isso precisa estar presente no processo, tá? E outros destinados a evidenciar a existente na unidade familiar. Precisa ser comprovado isso também. Ô, Lúcia, o Enoque, que não entendeu direito, pediu para repetir somente o parágrafo primeiro de remoção por reciprocidade. Reciprocidade. Perfeito. Eu, a gente, vamos votar então. Isso, que também teve uma outra dúvida que eu reforcei aqui, sobre a questão da consulta, né, se era somente para os inscritos no SIREN. Eu estava reforçando que não são todos os servidores da área ou cargo que devem ser consultados e se manifestar independente da inscrição no SIREN. Isso, esses servidores, quando a gente fala no SIREN, essa remoção por reciprocidade, os que têm interesse nessa remoção por reciprocidade, eles não devem estar inscritos no SIREN. É esse ponto. O parágrafo único, é o parágrafo? Qual é o parágrafo? Adriana? Ele falou o parágrafo primeiro. Para os servidores ocupantes de cargos e áreas extintos, não será exigida a contrapartida. Existem hoje cargos, e a Avilana, eu acho que tem até mais informações, né, Avilana, dos cargos que estão extintos. Os cargos que estão considerados ou extintos, não é exigida a contrapartida em caso de remoção. Não é isso, Avilana? Você pode até, você pode exemplificar alguns desses cargos hoje? Olha, a relação, primeiramente, a relação dos cargos que estão extintos ou vedados, ele já se encontra no site do IFAL, né, quem quiser, assim, se aprofundar para saber com mais, né, com mais amplitude. Mas, por exemplo, o cargo de assistente auxiliar e administração, então, o cargo está vedado. Então, esse cargo, a gente não pode ter concurso, né, e, assim, ele se encontra praticamente extinto. Então, esse é um tipo, seria um exemplo de um cargo em que ele se encontra extinto e que, caso, se houver para permutar, ótimo. Se não, o IFAL, ele pode simplesmente pegar e fazer a remoção sem necessidade de uma permuta. E, assim, como está extinto, então, esses cargos não irão para o Sirene. Agora, tem que ser levado em consideração que esse tipo de remoção, a remoção por reciprocidade, é a critério da administração, né. Se é a critério, vai ser analisada a conveniência e a oportunidade, não é obrigatório, não é vinculado que essa remoção aconteça. Tá? A gente precisa deixar isso bem claro. Com relação à remoção, a pedido, existe mais alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma colocação, a gente pode já explanar, já tirar. Ou a gente pode dar continuidade? Tá tranquilo, Lúcia. Eu falei, pessoal, a gente, né, vocês que têm alguma coisa muito urgente, que não ficou claro, a gente pode colocar no chat e aí eu repasso para a Lúcia, tá, gente? Mas, por enquanto, Lúcia, pode ir e seguir. Certo. Pronto, então pode avançar, Lélia. Como nós estávamos aqui, remoção para acompanhamento de cônjuge. Certo. Então, a remoção a pedido para acompanhamento de cônjuge é condicionado ao atendimento cumulativo, como eu já havia mencionado, né, que o cônjuge ou companheiro do servidor, também seja servidor, seja servidor civil ou militar de qualquer dos poderes de união dos estados, dos distritos federais ou municípios, né, em que tenha sido deslocado no interesse da administração, seja comprovado que o requerente ou cônjuge residiam na mesma localidade, né, quando se efetivou o deslocamento. Infelizmente, a gente, as pessoas acabam não entendendo, o servidor não entende, não fica muito claro, mas tem que ser levado em consideração isso. Eles residiam em um determinado local, ele já residiam e houve essa mudança, né, o servidor, o cônjuge foi removido, consequentemente, a unidade familiar com essa remoção vai ser comprometida. Então, a gente precisa, precisa comprovar tudo isso, que eles residiam, que houve esse deslocamento, tem que haver uma documentação, um ato que comprove que aconteceu essa remoção, certo? Pode passar, Dino. Pronto. Parágrafo único. O deslocamento de que trata o exercício primeiro deverá ter ocorrido em data posterior ao efetivo exercício do servidor requerente no IFAL, tá? No cargo que pretende a remoção. O requerente deverá instruir o pedido com o documento comprobatório do ato de deslocamento, certo? Do cônjuge ou companheiro e outros destinados a evidenciar a existência da unidade familiar, tá? Artigo 6º. O deslocamento do cônjuge ou do companheiro em decorrência das modalidades de remoção a pedido previstas no artigo 1º, não, inciso 2º e 3º, não enseja o direito a remoção para acompanhar cônjuge ou companheiro disciplinado na presente sessão. Pode acompanhar, pode avançar. Já com relação à remoção por motivo de saúde, eu sempre trago esse exemplo, o meu exemplo, que eu também fui removida, né, por motivo de saúde. Essa remoção por motivo de saúde para outra localidade, ela é a pedido e independe do interesse da administração, certo? Por motivo de saúde, essa remoção pode ser por motivo de saúde do próprio servidor, mas também do seu cônjuge, companheiro ou dependente que viva as suas espécies e conste no seu assentamento funcional, é condicionada a prévia comprovação por juntamento oficial e deverá ser acompanhada da seguinte documentação. Um ponto que a gente sempre precisa com relação à remoção por motivo de saúde, não é à toa, gente, que a gente precisa colocar os nossos dependentes, cadastrar o processo, hoje a credibilidade já pode ser feita pelo seu gol, a gente precisa colocar os nossos dependentes, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Então, coloque sim os seus dependentes, seu companheiro, o cônjuge, seus filhos, pai e mãe, porque havendo uma necessidade, vocês já vão estar lá nos seus assentamentos funcionais quais são os seus dependentes. No caso, aqui, a remoção por motivo de saúde, existe um rol de documentos necessários que devem ser colocados no processo para ser avaliado pelo bem para a DGP e posteriormente vai para os Ciais para ser avaliada a possibilidade da remoção. Quais seriam esses documentos? Preciso primeiro, o relatório médico com histórico da patologia, tipo e duração do tratamento prescrito. Tem que haver toda uma documentação, toda uma riqueza de informações para que seja avaliado pelos peritos. é feita uma junta médica para analisar a situação de saúde, seja ela do servidor ou de onde seja dependente. Lúcia, só uma pergunta aqui, se, acho que é da Flávia, se a remoção pode ocorrer por redistribuição também, no caso de saúde. Acho que é uma pergunta bem importante para a gente esclarecer aqui. Isso, porque existe uma certa confusão dessa questão de remoção e de redistribuição. A gente tem que lembrar que a redistribuição é o deslocamento do servidor, a redistribuição é o deslocamento do cargo. Não existe remoção para, vamos lá, vamos exemplificar. Vários processos, aqui a gente recebe na DGP, o servidor solicitando remoção. Ele é servidor do IFAO e ele quer ser removido para o IFE Pernambuco, o IFE Sergipe. A gente não consegue fazer esse tipo de remoção, não existe. O que pode acontecer, nesse caso específico, se o servidor é do IFE, se ele deseja ir para o IFPE, IFSP, qualquer outro instituto federal, tem que haver uma redistribuição. Quando a gente pega o conceito do que é remoção, ele fala que essa remoção é o deslocamento de servidor com ou sem mudança de sede. Quando a gente fala com sem mudança de sede, a sede a gente fala no âmbito, nós, quanto o IFE, a gente fala em âmbito de município. Pode haver uma mudança de sede como o servidor, ele é do campus Penedo e ele deseja ir para o campus Arapiraca. Vai haver uma mudança de município. Mas a gente não pode falar em remoção, em remoção por motivo de saúde, não pode confundir o que é remoção com redistribuição. São institutos diferentes. Então, é importante, principalmente quem trabalha, todos os servidores, mas quem trabalha com CGPs, deixar muito claro isso. Não tem como o servidor pedir remoção do IFAL, por exemplo, para o IFS. Não tem como. O que pode acontecer, sim, é uma redistribuição. Uma remoção, não. Porque quando a gente fala, quando o servidor, ele pede para mudar de um instituto para outro, não vai ser a remoção que vai acontecer. Eu não sei se ficou claro, Flávia. Deu para entender? Oi, bom dia, pessoal. É porque tem uma servidora que ela não é daqui, de Alagoa, certo? E aí, ela queria saber se existiria essa possibilidade de uma redistribuição por questão de motivo de saúde. Aí, por isso que eu perguntei. Eu sei que quando é remoção, eu já sabia que remoção, ela ocorre quando é aqui no próprio IFAL, né? Em Alagoas. Já a redistribuição, ela ocorre quando a gente vai para outro estado, né? Aí, como ela perguntou em questão a... Em relação à questão dessa redistribuição, seria possível em questão de saúde por conta do FIDEL? Aí, por causa disso que eu perguntei. Deixa eu só, Lúcia, fazer uma intervenção rapidinha, assim, que eu acho que é importante de esclarecer, gente. Há possibilidade, sim, de uma solicitação administrativa de redistribuição. Não envolve a questão de saúde. Se há o desejo, né, do servidor por uma questão de saúde, isso não vai entrar no mérito aqui, né? Mas, se for possível, pela administração, ser feita a redistribuição, vai acontecer. Administrativamente, não existe redistribuição por saúde. Administrativamente, existe o processo de redistribuição, que a Adelina vai falar dos trâmites propriamente, e que mesmo que o motivador, né, seja uma questão de saúde, né, que pode acontecer, mas é importante que a administração avalie. Por quê? Já fazendo até um parênteses, Adilana, e para a situação lá na frente. Redistribuição é no interesse da administração. Então, não pode haver uma redistribuição tendo um objeto, uma questão particular do servidor, por mais que a gente saiba que existam interesses pessoais do servidor. Tanto que, nesse novo normativo, existe ainda uma exigência, né, Adilana, muito maior em relação à justificativa da administração sobre a necessidade dessa movimentação, para justamente não ter as questões pessoais diretamente ali postas, e sim o interesse da administração. Então, estou só deixando claro que o servidor pode, sim, solicitar uma redistribuição administrativa, tá? Tá, ok. Muito obrigada pelo esclarecimento. Certo. Então, dando continuidade entre os documentos necessários que devem constar nesse processo de remoção por motivo de saúde. o relatório médico ou pão histórico da patologia, tipo e duração do tratamento prescrito, o comprovante de residência, o comprovante de dependência econômica, quando for o caso e obediência à legislação, certo? Pode passar. Serão indeferidos de remoção que não estejam acompanhados os documentos específicos no presente artigo. Então, é importante quando for cadastrado o processo de remoção por motivo de saúde, o servidor ir lá no guia de procedimento, reunir toda a documentação necessária para que o processo realmente esteja bem basado para que não haja esse indeferimento. O laudo emitido por junta é indispensável a análise do pedido de remoção e deverá necessariamente atestar a doença que fundamenta o pedido, certo? A remoção disciplinada na presente sessão terá caráter definitivo. Isso é uma alteração que foi feita pela lei. Na outra, na portaria antiga, a remoção por motivo de saúde era temporária, né? Só que agora a remoção por motivo de saúde ela é definitiva, certo? Nos termos do laudo emitido pela junta médica. Um ponto importante desse laudo só para exemplificar, não está aqui na apresentação, mas é importante que todos nós tenhamos conhecimento, certo? Da portaria. Peço a vocês que vocês visitem o site do IFAO, lá em gestão de pessoas. Existe o guia de procedimento que traz todos esses fluxos. Traz os fluxos, traz os documentos necessários, né? é importante que vocês, não somente quem tem interesse, mas em termos de conhecimento, que se apropriem da portaria, além da 8.112, que traz as informações sobre remoção. A nossa portaria é uma portaria detalhada, que traz todos esses tipos de remoção. Leiam a portaria, a gente pode disponibilizar também, né? Visitem o site do IFAO, olhem gestão de pessoas e qualquer dúvida, entrem em contato conosco. Agora é com você, Tamara. A Tamiria levantou a mão. Bom dia. É Lúcia, né? Lúcia, eu queria tirar uma dúvida, porque na sua apresentação, logo nos primeiros slides, você fala que o servidor, ele não deve estar inscrito no sistema de remoção quando há o pedido de remoção por reciprocidade, não foi isso? Aí, uma questão que eu fico em dúvida é que nós, servidores que estamos trabalhando em um local diferente da nossa residência, por exemplo, a gente já entra no IFAO se inscrevendo também no sistema, né? Que para quando surgir, sei lá, um código de vaga, alguma situação dessa, a gente já está ali cadastrado e o sistema, ele disparar para a gente. Aí, no caso em que surge a possibilidade de haver a remoção por reciprocidade, como é que a gente faz? Aí, você tem que entrar em contato com o setor responsável que é a CCAP, que está aqui, a Adilane Atambara, e pede que seja retirado o nome, né, do PILAN para poder participar da remoção por reciprocidade. A Adilane pode dar até mais detalhes. É o seguinte, quando o servidor, ele abre o processo para um período de permuta, a DGP, ela manda o processo para a CCAP, para a CCAP analisar se aqueles servidores estão inscritos no SIREN, né, a gente vai verificar se está inscrito ou não. Geralmente, os servidores, sim, já estão inscritos no SIREN, aí o que a gente faz? A gente bloqueia aquele servidor, entendeu? A gente bloqueia o servidor para que ele não possa participar do SIREN e, porventura, abra um processo de redistribuição assim, ao mesmo tempo em que ele está tramitando o seu processo de permuta, certo? Quando a permuta é efetivada, a DGP informa a CCAP dizendo, olha, aqui está a portaria de remoção dos servidores tais, a gente vai e desbloqueia o SIREN e modifica o campo. Ficou claro para mim agora. Aí, uma outra dúvida, já aproveitando aqui antes de passar para a próxima pauta. Foi falado que precisa ser assinado um termo de desinteresse dos demais servidores que preenchem a mesma área. E aí, na portaria número 6, informa que deve ser a mesma área de ingresso dentro da instituição. Então, se essa área ela existir, entre os servidores, na verdade, que estão solicitando a permuta e a contrapartida, aí, no caso, só vão sinalizar a esses professores da área, já que nesse artigo fala que é a área de ingresso. É isso mesmo? Todos os professores, digamos, todos os professores são professores de língua portuguesa. Eu entendi a sua pergunta, certo? Se estão professores de língua portuguesa que estão pleiteando a remoção para a responsabilidade, todos os servidores, todos os professores de língua portuguesa de Palmeira ou de outro campus que estão envolvidos, eles precisam se manifestar. deve ser colocado no processo um termo, quem cadastrar o processo, ele vai colocar que não temos interesse na remoção com a responsabilidade e marcar todos os servidores da mesma área e todos eles precisam assinar. A dúvida era isso com relação à área, que tem que ser a mesma área de ingresso na instituição. É, a mesma área. Tá bom, era outra dúvida. Podem seguir, tá, gente? Obrigada. Obrigada. Bom dia, pessoal. Eu sou a Tomara, trabalho aqui na admissão de um pavilhane e a gente vai falar um pouquinho agora sobre o processo de remoção no sistema, né, no SIREN. Então, acho que a maioria já está familiarizada com o sistema, mas só para a gente ter uma noção, essa é a tela inicial, né, quando a gente vai se inscrever. No sistema, ele vai pedir para que você faça o login, normalmente é o mesmo do SIPAC, certo? Mas aqui, eu queria chamar atenção para duas coisas, que são as duas cartilhas que nós temos lá nessa mesma página, do lado direito. A cartilha de cadastro de reserva e a cartilha de edifaz de vaga. e às vezes o servidor confunde muito, acha que o povo já está inscrito, já resolveu todo o problema e na verdade não. Quando o servidor entra e ele quer se inscrever no SIREN, ele vai lá seguindo os passos da cartilha do cadastro de reserva e ele vai se inscrever. Se inscrever significa ter acesso ao sistema, né, entrar ali, colocar o seu nome lá na lista, vamos dizer assim. quando a DGP lança o edital de remoção, aí o servidor que está inscrito já no cadastro de reserva, ele vai entrar no edital diferente, que agora é o edital de vagas. É nesse edital de vagas que ele vai se manifestar, dizer se quer a vaga ou se não quer a vaga, certo? Então, por exemplo, nesse momento nós não temos edital de vaga de remoção em aberto. Então, o que os servidores devem fazer? Os que têm interesse em remoção. Ir lá no edital de cadastro de reserva e se inscrever. Se tem algum problema, Tamar, eu não consigo acessar o SIREN ou eu não consigo fazer algum procedimento, está dando erro. Não tem problema. Pega o print da tela, manda para a gente, né, para que a gente possa direcionar e você conseguir fazer esse primeiro acesso, que é no cadastro de reserva, está certo? Se vocês forem tendo alguma dúvida, também podem me interrompendo, está certo, Adriana? Pode ficar à vontade se alguém finalizar. Está certo, mas eu estou acompanhando por enquanto, está tudo certo. Obrigada. Pode passar, Adriana. Então, a remoção, ela vai se dar no seguinte procedimento. Inscrição, né, como eu já falei, exclusivamente por meio do sistema SIREN, a partir da publicação do edital de cadastro de reserva. Poderão ser removidos servidores pertencentes ao quadro do IFAO, inclusive aqueles que estejam cumprindo estágio probatório. Então, isso é, às vezes, uma das dúvidas. A gente está entrando agora, a gente pode concorrer? Pode, não tem problema nenhum. Servidores em estágio probatório, eles também podem participar do SIREN. O cadastro de reserva terá validade indeterminada, podendo o servidor se inscrever a qualquer tempo, certo? Esse, ele está falando do edital de cadastro de reserva. De fato, a gente pode se inscrever e permanecer nele a qualquer tempo. O servidor, uma vez removido, ele deixa de compor esse cadastro de reserva, podendo se inscrever novamente no referido cadastro para pleitear nova remoção. Como é que funciona isso? quando a gente se inscreve e, digamos, você foi contemplado, o sistema automaticamente bloqueia você até que a sua remoção seja feita, certo? Então, após a sua remoção ser feita, o que é que você faz? Você tem que se inscrever novamente, certo? Tamara, tem duas perguntas, a primeira da Flávia, tem uma dúvida se o servidor se inscrever no cadastro de reserva do Sirene. Quer explicar, Flávia, melhor a sua dúvida? Flávia? Olá, olá, dá para ouvir agora? Dá sim. Bom dia, é que eu estava terminando de escrever e acabei enviando sem querer. A dúvida é se a gente acabar se inscrevendo no cadastro de reserva, né, do Sirene, e depois ter a oportunidade de uma permuta. a gente também pode pedir, fazer esse pedido de sair do cadastro para fazer, tentar fazer essa permuta ou não? Sim. Pode falar. Uma vez inscrita no Sirene, não tem essa possibilidade de exclusão. A única possibilidade de exclusão do servidor do Sirene é quando ele é contemplado na remoção. Ponto. A partir do momento em que o servidor tem interesse em fazer uma permuta com outro servidor, como eu já falei, a DGP vai mandar o processo para a CCAP, para a CCAP verificar se ele está cadastrado no Sirene, e estando cadastrado, a gente bloqueia o servidor, porque esse bloqueio vai impedir que o servidor que esteja com o processo em tramitação de permuta, caso a DGP abra um novo processo de remoção, ele participe dos dois, entendeu? O servidor tem que ter paciência, ou ele participa da permuta ou ir para cima do Sirene, entendeu? Então, quando o servidor voltando à vontade, ele acorda com outro servidor, né, e tem interesse em permutar com ele, ele está, a partir desse momento, ele está abrindo mão do Sirene. É por isso que a DGP, ela manda o processo para a CCAP para que seja feito esse bloqueio. Sim, a minha dúvida era porque eu achava que se o servidor já estivesse no Sirene, ele ficava automaticamente impedido de fazer essa permuta caso surgisse a oportunidade, e aí poderia ser prejudicado, porque, por exemplo, eu gostaria de me cadastrar já e ficar lá no cadastro de reserva, mesmo não tendo, né, nenhuma remoção para ser feita, né, em vista por enquanto. Mas aí eu fico com esse medo, ah, mas e se surge uma oportunidade de permuta, aí eu não poderia participar, né? É Flávia, né, seu nome? Isso. Flávia, olha, a gente, sempre a gente fala para os servidores, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a qualquer, deixa eu ver, qualquer coisa da DGP, podem entrar em contato com a gente, a gente fala com vocês, a gente orienta, certo? Isso que a gente está falando é aqui para todo mundo, né? A gente falaria para vocês, assim, não, Flávia, pode ficar tranquila, pode ficar deixando o Sirene, a partir do momento que você decidir fazer uma permuta, a gente faz o bloqueio e você participa da permuta tranquilamente. Agora, se surgir futuramente o edital de remoção e você acha mais interessante a remoção do que a permuta, aí você solicita o arquivamento do seu processo, entendeu? O servidor não é prejudicado de jeito nenhum, desde que a gente seja comunicado em tempo hábil. Tá certo, obrigada. A Tamara e a Adilane, só porque aqui no chat, né, o Caio está trazendo essa mesma pauta, né, então, Caio, só para ver se ficou claro, né, como a Adilane acabou de reforçar, o servidor, ele não é prejudicado em relação a participar de um e outro, a questão é que a gente não pode ter dois processos concomitantes para o mesmo objeto, né, isso vale para qualquer situação, né, então, se já tem tramitando uma remoção por permuta, não é possível que o servidor esteja no SIREN ou vice-versa, tá, que é esse procedimento que foi explicado anteriormente, né, do servidor abrir mão quando ele ingressa no processo de permuta, sai do SIREN e depois que acabar o processo de permuta, ele pode novamente concorrer a outros processos de remoção pelo SIREN, tá? Otamara, eu acho que tu vai falar um pouco mais para frente, né, talvez a dúvida do Rodrigo, o servidor pode participar de editais de remoção mesmo estando em período de alguma licença? Acho que a gente pode seguir, né, e a gente já responde todos os casos. Eu acho que a gente não colocou aqui, eu vou responder logo a do Rodrigo, porque eu acho que não tem nos slides os motivos, tá? Mas se vocês forem lá na portaria normativa 6-2022, vocês vão ver que tem um anexo bem no finalzinho mesmo, que vai trazer quais são as licenças ou afastamentos que não pode participar do SIREN, certo? Então, por exemplo, licença para tratar de interesses particulares, mandato classista, participação de pós-graduação do Instituto Centro no país, então, algumas, alguns tipos de licença e afastamento não são permitidos, certo? Então, isso é analisado antes de rodar a remoção, e caso esses servidores estejam nessa situação, é bloqueado do sistema, ele não consegue se inscrever, não consegue manifestar interesse nos editais, tá certo? Amara, eu só quero complementar também, desculpa eu te interromper, só porque é uma questão que sempre vem para a gente, né, e a gente teve uma, essa portaria já é uma atualização, né, a portaria de remoção do SIREN, que a gente já permitiu outros afastamentos, né, que o servidor pudesse participar, que licença saúde, mas, né, um período menor, porque a gente entendeu que, nesses casos, o servidor teria, né, o direito de concorrer. A questão é, gente, que é o mais clássico, né, afastamento para qualificação, quando a pessoa está afastada para mestrado ou doutorado, né, então, é muito comum o servidor solicitar, mas entendo, o SIREN é uma remoção interna que é um ciclo e tem um efeito cascada, então, se há um processo de remoção em que tivesse um envolvido que estivesse afastado para a qualificação, esse ciclo não ia rodar, porque o que que ia acontecer? Ia travar em algum momento nesse servidor, porque é premissa para a cascata andar, que o servidor entre em exercício para o campus ao qual ele foi removido e alguém que está afastado não entra em exercício, então, vocês imaginem um servidor afastado para doutorado, um docente em que ele participasse, né, se ele pudesse participar, como que ficaria, né, ou um docente não, qualquer outra situação, né, a situação da unidade, né, vai perder um servidor e esse servidor só vai retomar depois de quatro anos, três anos, e assim por diante. Então, é nesse sentido, por isso, que esse afastamento em específico não é contemplado no processo de remoção. Tamara, o Caio continua com a mão, acho que a fila tomou novamente, talvez ainda não tenha ficado esclarecida a dúvida, vamos ver. Deixa eu só ver aqui. Certo, com relação à dúvida sobre estar concorrendo ou não, lá na cartilha, quando você faz a, lá tem o passo a passo de como você se inscrever na, no edital de cadastro de reserva, tá? Então, lá já tem, inclusive, a opção de você ver se está inscrito ou não. Para sanar qualquer tipo de dúvida, qual procedimento que a gente adota. Quando se abre um edital de remoção, por exemplo, vamos lançar a remoção para assistente em administração. A remoção vai rodar no dia 10. Então, no dia 10 você tem que ir lá dar o ok. Antes disso, nós iremos publicar no site o nome de todas as pessoas que estão concorrendo. Certo? E aí, é o período que vocês têm para olhar, conferir se o nome está lá na lista concorrendo e caso não esteja, tem tempo hábil de entrar em contato com a gente para que a gente resolva, veja qual o problema e você possa se inscrever e participar do edital de remoção. Tá certo? Não sei se foi claro, eu vou tentar ir um pouco mais calma na explicação, mas qualquer dúvida podem ir falando. Mas o tempo de... Perguntaram aqui também, né? O tempo é no e falo, não é na lotação nova, certo? O tempo é de exercício de quando você entrou no e falo. Certo, Tamara, outra questão aqui que eu também coloquei até algumas informações aqui no chat, é um questionamento sobre o critério de tempo, se seria de exercício no e falo ou da última movimentação, né? Da última remoção. Eu reforcei, né, que é realmente de tempo no e falo, né? Eles questionam, ah, mas aí sempre o mais antigo, né, vai ter prioridade, né? E ele já teve, já foi contemplado em um processo de remoção anterior. É pelo seguinte sentido, gente, né? A lógica dessa questão. Muitas vezes, a oportunidade que existe de movimentação para o servidor no sirene, a vaga, né, que surge, não é na localidade a qual o servidor deseja. Por exemplo, um servidor que ele reside em Maceió, mas ele trabalha em Piranhas. Então, o interesse dele é chegar em Maceió. Mas se surge uma oportunidade, por exemplo, em Arapiraca, não é ainda onde ele deseja, mas é mais próximo de Maceió do que Arapiraca. Então, ele vai concorrer a essa, né? E prioritariamente, por ser o mais antigo na instituição, quando surgir uma oportunidade mais próxima ainda, ele vai ser contemplado. Da mesma forma, vai ocorrer dos anteriores, né? Provavelmente, o próximo, o mais antigo, vai fazer esse mesmo movimento, porque a gente fala que é um efeito cascata. Claro que se a gente tivesse, né, vários códigos de vaga, se a gente tivesse várias movimentações na instituição, seria perfeito, né? A gente poderia até pensar em outra questão, mas realmente é por isso, tá? Só para deixar claro essa informação que estava aqui no chat, tá, Tamara? Tranquilo. Deixa eu só reforçar aqui o que o Jair falou, participou de um processo de remoção e foi cancelado no terceiro ciclo por conta de entrada de servidor no processo. Eu não me lembro de cabeça qual situação foi essa, mas provavelmente foi por ação judicial. São coisas bastante atípicas. No nosso dia a dia, isso não acontece. Então, por exemplo, ah, eu esqueci de me cadastrar, perdi o prazo, não tem a opção de ah, agora a gente vai parar e vai entrar a pessoa, não. Certo? Então, isso provavelmente já foi algo judicial, algo bastante extra que houve a necessidade de haver esse cancelamento aí, tá certo? Então, vamos seguir. Qualquer coisa, pode ir falando aí. Deixa eu ver. Oi, eu... É Danube aqui, bom dia. Estava com a mão levantada, mas eu acho que não deu para ver. Não, não, não. Pode ir. Eu tenho uma dúvida com relação à questão da remoção. Na verdade, permuta, né, por afastamento. Eu estou, se tiver no afastamento para doutorado e, por acaso, o meu afastamento, quando ele foi, quando eu saí para o afastamento, ele veio um professor substituto para ocupar o meu lugar. Mesmo assim, foi a minha vez de ir para, de escolher ir para outro campo, já porque surgiu uma vaga no campo de interesse. Aquele meu substituto, ele não poderia ir para esse campo, né, não poderia ocorrer isso e, e quando eu voltasse para o afastamento, ir para o campo de interesse que eu teria solicitado lá pelo Sirene. Não existe... Fala. Não, porque não existe essa possibilidade, porque o que acontece, o substituto, ele vai substituir o docente no seu campus, nas atividades que ele desenvolve no seu campus e, quando o servidor ele está afastado, para a pós-graduação até coloquei no campo, aqui no chat, e a Adriana também havia comentado, ele fica bloqueado. A DGP, no processo de afastamento, quando a gente vai emitir a portaria, dependendo se é condicionado ou não condicionado antes da emissão da portaria do afastamento, o servidor ele é bloqueado no Sirene, então não existe a possibilidade do docente substituto e ir para o campus em que o servidor vai ser removido, teoricamente, mas não vai, porque a remoção não vai nem acontecer, porque ele vai estar bloqueado. Entendi. Obrigada, tá? Só respondendo aqui, Rodrigo, licença para capacitação, aquela de três meses, ela não é proibida no Sirene, tá certo? O afastamento que é proibido é o afastamento para mestrado, doutorado, aqueles que são de três, quatro anos, esses eram que são proibidos, tá certo? Só para não ter dúvida com relação a isso. Outra coisa, desculpa, até essa, eu estou passando na frente, mas é só para não perder o fio da meada. Se eu estiver afastada, por exemplo, para doutorado, para qualificação, e surgir a possibilidade do Sirene rodar, eu posso cancelar o meu pedido de afastamento, retomar minhas atividades e participar do Sirene? Isso é possível para que eu seja removida para o campo de interesse? se você cancelar o seu afastamento voltando a entrar em exercício, você pode sim participar, já aconteceu nesses casos, professora. Ah, entendi. Joia, obrigada, viu? nada. Tem alguém para uma levantada, eu acho? O Caio, não sei se ainda é daquela hora, pode falar, Caio. Mas é rapidinho só, acho que já, algumas coisas já foram contempladas. Primeiro que eu estou assim, querendo, tanto que saiu uma edital de emoção esse ano, e aí eu fui olhar, meu Deus, será que eu estou direitinho? Eu, estou cadastrado no cadastro reserva, enfim, acho que eu não devo me preocupar, penso que não, inclusive dizendo os campos e tudo mais. Então, acho que eu estou tranquilo com relação a isso, espero. A segunda é assim, por exemplo, imaginemos que eu fui contemplado com a remoção daqui para um outro campus, aí a minha pergunta é, contemplado ou não, eu só posso deixar o meu campus de origem para o outro quando chegar um outro professor da minha área, isso eu queria entender melhor esse processo, que eu nunca fui removido. Caio, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para você aguardar só mais um pouquinho, porque alguns slides para frente, a gente tem um printzinho de uma cascata de remoção, então, quando a gente vê a cascata, é mais fácil de entender como é que segue o fluxo, tá certo? Ok, obrigado. Eu vou explicar isso, caso você continue com dúvida, aí você avisa, que aí a gente tem que explicar muito também, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Ô, Tamara, rapidinho, que ele fez duas perguntas, a primeira pergunta é que ele quer saber se ele realmente está cadastrado, está tudo ok. Professor, se você tem essa dúvida, primeiro, como a Tamara falou, quando a gente publica o edital de vagas, a gente publica também a relação dos que estão escritos, beleza? Mas caso o senhor não queira aguardar até essa data, o senhor pode entrar em contato conosco através do nosso e-mail cpessoal.rubifal.br solicitar que seja feita essa verificação, tá certo? Vamos lá. Coloca aqui o e-mail, por favor, de lado, obrigado. Tá, e aí, a portaria não tenha sido expedida pelo reitor, não poderá realizar nova inscrição. Então, foi aquilo que eu falei. Foi contemplado, o sistema bloqueia, aguarda você tramitar todo o processo até que saia a sua portaria de remoção. Então, você não pode estar tramitando em vários editais de remoção ao mesmo tempo. Só pode participar de um quando tudo se encerra, quando você é removido, quando há a emissão da portaria é que pode se inscrever em um outro que venha a surgir, certo? A remoção dos servidores dependerá da disponibilização de vagas, incluídas decorrentes de vacância e contrapartida de redistribuição. É uma das perguntas que a gente recebe muito. Uma chamada precisa nomear alguém, não pode só fazer a movimentação. Não pode. Por quê? Vocês vão ver mais para frente quando a gente mostrar a cascata de remoção que no final da cascata sempre é um vácuo, porque é aquele campus que ninguém quis ir. Então, ali se encerrou o ciclo. Então, ali a gente vai precisar nomear alguém para que todos os campos, os campos que estão ali envolvidos estejam com os seus servidores, porque senão um campus final sempre estaria perdendo algum servidor, certo? Vocês vão entender também um pouquinho melhor isso lá na cascata de remoção. A remoção de servidores inscritos dependerá das casas que eu falei. O IPAO somente disponibilizar vagas para remoção no campo em que não houver concurso em validade nas respectivas áreas. Isso é interessante. Por quê? Porque a remoção ela vai ocorrer se naquele campus não tiver um edital específico em validade. Então, por exemplo, digamos que no campus Maceió existe um edital vigente para professor de português. Então, a gente não pode abrir uma remoção para professor de português em Maceió. Então, o que que acontece, Tamara? Se há necessidade de um professor de português em Maceió e a vaga seria destinada para lá em remoção. Então, a gente é obrigado a nomear do cadastro de reserva que está lá, certo? Vai haver remoção no campus por exemplo vai ser destinado um assistente social para Satuba vamos supor a gente vai olhar existe edital de assistente social para Satuba diretamente? Não. Então, se não existe a gente roda a cascata para que haja nomeação lá no final onde sobrar. Tá certo? Só de passado no edital somente será admitido uma única inscrição no ato da inscrição o servidor estará automaticamente concorrendo a todos os campos acho que até foi uma pergunta quando a gente se inscreve lá no SIREN o SIREN vai entender a Tamara do cargo X está interessada em participar da remoção ele ainda não sabe qual é o campus nem nada porque a gente não abriu o edital de vagas você só está manifestando o seu interesse em participar posteriormente quando nós abrimos o edital de vagas é que lá vai estar dizendo ó surgiu uma vaga em Maceió você tem interesse eu vou dizer se eu tenho interesse ou não tá? Mas no geral a gente o edital de cadastro de reserva ele é apenas uma manifestação de interesse o edital de vagas é onde a gente vai colocar o interesse de sim ou de não para o campus específico que vai aparecer lá tá certo? no mínimo deve ser ocupante do mesmo cargo que vai estar lá aberto em se tratando de docentes o candidato deverá possuir a qualificação exigida para a vaga da área de atuação se estiver disponibilizada a gente já falou sobre isso né os docentes tem que ser da mesma área então os docentes de português concorrem apenas com os docentes de português matemática e assim por diante a mesma área de atuação exigida do candidato no ato de ingresso do IFAL inclusive redistribuição e aproveitamento de outra instituição isso é interessante para quem veio para o IFAL redistribuído certo? digamos o servidor ele era do IF Pernambuco desde 2010 mas ele entrou no IFAL por redistribuição em 2020 o exercício dele que vai contar para o SIREN é 2020 é o ingresso dele no IFAL certo? pode passar sim havendo mais de um servidor ocupando o mesmo carro que atenta aos requisitos serão estabelecidos serão considerados para fim de classificação e desempate os critérios a seguir então primeiro a data de exercício mais antiga e em segundo a maioridade certo? são os critérios de desempate quando surgirem vagas a colocação dos servidores inscritos em edital de cadastro de reserva a DGP expedirá edital de vagas publicizando e estabelecendo os critérios para preenchimento de vagas das vagas disponibilizadas esse edital de vagas já é o momento exato em que vai haver a disponibilização do campo olha eu tenho uma vaga de assistente administração no campus marachal é o que vai aparecer lá para vocês você tem interesse sim ou não tá? esse daí já é o edital de vagas e para rapidinho só para concluir esse raciocínio para ter acesso ao edital de vagas a gente precisa anteriormente estar cadastrado no cadastro de reserva pode falar é só para contribuir em relação a esse artigo 18 é o seguinte porque fala muito edital edital de vaga edital caixa de reserva o que é o edital caixa de reserva são dois momentos primeiro você tem que se cadastrar no edital de cadastro de reserva quais são esses editais? hoje os visentes são dois um para docente e o outro para técnico o de docente é edital de vagas número 27 e para técnico é edital de vagas número 28 de 2018 beleza? então vocês se cadastram nesses editais se for docente 27 se for técnico 28 pronto estamos no ano de 1923 então a DGP vai publicar o edital o primeiro edital de vagas de remoção desse ano que vai ser o número 1 edital de vagas número 1 de 2023 correto? então esse edital é o edital ao qual o servidor irá se manifestar dizendo que tem interesse ou não naquela vaga então são dois momentos o primeiro que tem que estar cadastrado que é o edital 27 se for docente e 28 se for técnico e o edital de vagas se surgir o primeiro desse ano vai ser o edital de vagas número 1 de 2023 docente número 1 de 2023 técnico então esses editais aí é que o servidor deverá entrar naqueles dois dias em que a DGP dá para que ele se manifeste em relação à vaga todos os servidores inscritos para aquele cargo ou área serão convocados para manifestar interesse na vaga e será observada a classificação da corrente da aplicação das regras no artigo 17 então esse edital de vagas ele é bastante específico então ele vai dizer o seguinte olha professor de português vai ter uma vaga professor de matemática uma vaga e já vai dizer qual campo certo todas as áreas todos os campos e aí ele vai dizer o seguinte olha vocês terão dois dias o dia tal e o dia tal para manifestar interesse nessas vagas então é o período onde vai abrir o ciclo e vocês vão lá dizer que sim ou que não e quando encerra um novo ciclo e precisa abrir um outro a gente também vai explicar um pouquinho melhor abre-se nova data datas pré-definidas certo então naquele dia específico você tem que ir lá e manifestar o seu interesse Tamara abriu para manifestar interesse eu perdi a data o sistema vai entender que você não teve interesse certo pode passar ou já passou bom aí é um exemplo da fila vamos dizer assim quem está em primeiro quem está em segundo a gente publica isso lá no site antes de rodar o primeiro ciclo certo aí vocês vão poder olhar eita meu nome está aqui os meus dados estão certinhos às vezes pode acontecer algum erro no sistema entre em contato com a gente Tamara está errado aqui a gente vai verificar vai olhar vai fazer todas as correções para que não haja erro quando abrir o ciclo tá certo e aí também vocês vão ter a possibilidade quando a gente publica de ver mais ou menos em que posição vocês estão na lista quantas pessoas tem assim enfim certo e aí só tentando aqui o critério de desempato né primeiro lugar a data de exercício segundo lugar a data de nascimento então por exemplo essas três pessoas que estão aqui o Enóquilo Pedro Eduardo eles têm a mesma data de exercício então o critério aqui vai ser a data de nascimento tá certo pode passar e aí deu para visualizar como é feito o critério de desempate porque assim a gente colocou né nessa coluna data de exercício data de nascimento que são os dois critérios que são analisados pelo sistema o primeiro que é realmente o tempo que a pessoa tem de FAO e o segundo que é a idade e a fora isso aqui caso permaneça né quando tem esses três últimos casos no caso do Enóquilo e do Pedro e do Eduardo eles entraram na mesma data né e por isso vai o sistema vai entender que não então no caso aqui tem que ir para o critério de desempate que foi pela data mais do o mais antigo né assim o mais velho então que no caso desse exemplo seria o Enóquilo o servidor inscrito terá o prazo de dois dias após a convocação para confirmar por meio do SIREN o seu interesse na vaga informada certo como eu já falei anteriormente sempre cada ciclo vai ter dois dias para permitir que o servidor tenha tempo hábil de acessar o sistema e fazer sua manifestação e como eu falei a ausência de manifestação vai ser entendida pelo sistema como refusa você não quis ir às vezes chegam algumas preocupações Tamara abriu sei lá um lugar distante e eu estou com medo de que me coloquem para lá sem eu ter me manifestado isso não acontece só vai acontecer de você ser contemplado na remoção se você entra lá e disser que sim que tem interesse naquele campo específico caso não haja manifestação a Tamara abriu lá os dois dias eu não entrei nem no sistema porque eu não tenho interesse não tem problema o sistema vai entender que você não quis nenhum tipo de de remoção naquele campo caso o candidato aceita aceite a vaga e tenha remoção deferida será automaticamente excluído o cadastro de reserva então se você foi contemplado o cadastro já bloqueia você você nem pode concorrer em outro e tem que ficar aguardando ali até que todo o seu processo de remoção seja concluído a sua portaria seja emitida e tudo mais quando isso é feito a gente inclusive envia para os servidores no e-mail quando a gente envia as informações da remoção que caso haja interesse em nova remoção faça novamente o cadastro a inscrição no cadastro de reserva certo porque o sistema automático exclui a sua inscrição doutora Mara deixa eu fazer um só acrescentar um pouquinho esse parágrafo é muito importante porque o que ele está dizendo quer dizer que o candidato a partir do momento que ele aceita aquela vaga ele é excluído do sistema certo então já aconteceu o caso de o candidato se manifestar o servidor se manifestar naquela vaga a ser contemplado e a vaga que no próximo ciclo era a vaga para onde ele gostaria de ir o campus aí fica eu quero voltar não tem como primeiro porque o sistema exclui e segundo que uma vez você escolher para aquela vaga o sistema tem que excluir então tem que prestar maior atenção assim no momento que vocês vão escolher vai dizer o sim no sirene para ser contemplado na remoção exato da mesma forma às vezes acontece só de não querer mais né Adriane por exemplo abriu às vezes nem abriu outro campus ele só desistiu ele tinha planos de mudar de campus deu o aceito e depois ele desistiu não é possível tá depois de haver o ok depois do sistema rodar fazer o seu deferimento então tem que haver a sua remoção não podem mais dizer se quer ou que não quer o momento de decidir de fato é lá no aceito da vaga tá certo? Pois é nesse caso que assim o sirene não é nessa parte aí dos aceitos não é momento de servidor brincar de remoção porque às vezes o servidor tem aquela curiosidade para ver como é que o sistema trabalha e aí coloca assim vou colocar aqui um sim aí de repente passa os dois dias é contemplado aí vem né preocupado aperreado para desfazer aí não tem como minha gente viu maior cuidado nessa parte de quando for entrar no sirene quando entrar no sirene é para se manifestar mesmo porque você quer ir para aquele campo exato o aceito da existência ou ausência da manifestação a recusa na vaga ofertada não poderá ser objeto de reconsideração ou declínio foi o que a gente falou agora devendo o candidato ser removido observadas as regras e os prazos estabelecidos certo? Pode passar o cargo vago será destinado ao campo de lotação do último servidor a ser removido e deverá ser provido com o candidato aprovado em conjunto público sem cadastro de reserva eu vou explicar isso lá quando tiver o quadrinho da cascata porque é mais fácil de entender certo? Inexistindo o candidato aprovado em conjunto público em vigor será aproveitado nos termos do capo que o cargo vago poderá a critério da administração ser utilizado como alternativa e sem ordem de precedência para redistribuição aproveitamento ou realização de concurso então lá no final da cascata no campus onde não houver mais interesse que é onde a gente chama do fim da cascata lá vai ter que haver uma nomeação então para isso a gente vai disponibilizar a vaga em concurso público ou fazer redistribuição ou aproveitamento enfim pode ser essas três opções certo? aqui é um modelinho de final de cascata tá? vocês podem ver que esse aqui foi do edital 2 2021 já do ciclo 4 isso aqui já era o ciclo 4 foi quando encerraram essas duas áreas aqui então é exatamente assim que a gente vai publicar o resultado lá vocês vão ver que é um padrão então vem dizendo área de língua inglesa o campus de destino seria Santana do Ipanema e não houve interesse ninguém se manifestou aqui então já sai lá dizendo vaga destinada a aproveitamento redistribuição ou novo concurso ou seja ninguém se manifestou a cascata vai terminar em Santana e a gente vai nomear alguém em Santana para que possa ocorrer o efeito cascata das remoções que foram deferidas a mesma coisa aqui embaixo no caso aqui são duas áreas distintas pode passar pronto aqui foi o ciclo que eu falei como é que a gente visualiza o ciclo digamos que houve a disponibilização aqui no início onde tem vaga campus Maceió foi disponibilizado uma vaga para o campus Maceió seja lá qual cargo for são todos o mesmo padrão e no ciclo 1 o José que está lotado em Marechal ele deu o aceito e foi contemplado então José aguarda lá o ciclo dele beleza vai abrir um novo ciclo com Marechal Deodoro sendo o campus disponibilizado agora certo a Rosa lá no ciclo 2 ela deu o aceito e gostaria de ir para Marechal e a Rosa ela é lotada no campus Santana então a partir de agora abre-se um novo ciclo disponibilizando a vaga no campus Santana aí ciclo 3 o Júnior disse que tinha interesse de ir para Santana e ele era lotado no campus Piranhas foi deferido ele aguarda lá a vez dele o campus Piranhas foi disponibilizado no ciclo 4 e não houve nenhum interesse de nenhum servidor para ir para o campus Piranhas então o que vai acontecer encerra-se esse ciclo aí a DGP faz a nomeação ou a redistribuição ou o aproveitamento ou seja faz o provimento da vaga em Piranhas quando o servidor chega em Piranhas ele entra em exercício em Piranhas o campus tem 5 dias para liberar o servidor Júnior que está lá aguardando certo esse tempo ele é um tempo que considerado assim razoável para que o Júnior possa passar qual é a situação que está passar o trabalho que ele está fazendo lá para o novo servidor que está chegando certo o campus Piranhas ele vai ter que emitir um memorando para a gente dizendo assim olha o servidor Júnior não tem tendências com o campus Piranhas e está liberado para o processo de remoção certo esses 5 dias eles também servem para que o servidor sane pendências que ele tenha com o campo ele não pode ir para outro campo com pendências no campo no campus anterior está certo então quando o campus Piranhas libera o memorando de liberação do Júnior aí a gente vai fazer a emissão da portaria vai fazer todo o procedimento e o Júnior vai ter 10 dias até 10 dias para chegar no outro campo está certo quando chega no outro campo exatamente o mesmo procedimento o Júnior entra em exercício o campus Santana tem 5 dias para liberar a servidora Rosa e a servidora Rosa tem 10 dias para chegar no campus Marechal no campus Marechal mesmo procedimento até o José chegar no campus Marechal e dessa forma todos os campus eles ficam com um servidor não existe nenhum campo que vai ficar com um buraco é por isso que a remoção pelo SIREN é essa cascata porque um depende do outro para que seja feita a remoção certo? Tamara eu já vou adiantar vamos supor que o Júnior ele foi contemplado na remoção de Piranhas para Santana e na época em que chegou o candidato que foi nomeado para o exercício como posse foi para Piranhas e o campo tem 5 dias para liberar 5 dias úteis não é isso? e dentro desses 5 dias o Júnior se encontra de férias o que acontece? aí o que acontece a gente já a gente emite a portaria de remoção da mesma forma se o campus informar para a gente o Júnior está liberado mas ele está de férias e mesmo que o campus não informe a gente verifica isso então ele está de férias hoje beleza não tem problema a gente vai emitir a portaria de remoção vai fazer todo o procedimento e os 10 dias que o Júnior tiver para entrar no outro campo já vai ser contado após o período do término das férias dele já vai lá nos informes onde a gente vai colocar a data limite para você se apresentar no campo já vai estar os 10 dias considerados a partir do final daquele afastamento férias seja o motivo que for tá certo outra coisa Tamara lembrando que o servidor que seja contemplado de Maceió Reitoria Bendito Bentes Rio Largo ele não possui não tem direito esses 10 dias a remoção dele deve ser imediata saiu a portaria no dia seguinte deve se apresentar o campus a movimentação do servidor contemplado em edital de vagas de atenda pré-expedição da portaria e entrada em exercício do servidor que ocupará a vaga a ser deixada pelo servidor removido no campo de origem foi o que a gente acabou de falar agora após o exercício do servidor removido a direção do campus deverá no prazo máximo de 5 dias encaminhar memorando a CCAP e formando a liberação do servidor a ser removido período esse que será utilizado para transmitir as suas atribuições e sanar as pendências administrativas aquela questão de 5 dias antes da liberação tá certo Tamara o campus não me liberou eu não sei exatamente o que fazer gente comunicação tá entre em contato com o campus se organiza já para ver qual dia que vai poder liberar sanar as pendências tudo direitinho mas se acontecer por algum motivo de o campus não liberar entre em contato com a gente tá certo informa ó já hoje faz dois dias três dias quatro dias não sei não tem previsão ainda da direção me liberar e aí a gente vai intermediar essa situação para saber o que está acontecendo às vezes é porque o diretor muita coisa às vezes esquece de emitir o memorando enfim eles têm n motivos então fiquem de olho vê direitinho né os prazos e tudo sanas tendências né com o campus mas aí se mesmo assim ainda tiver problema com o memorando de liberação entre em contato com a gente tá certo pra que a gente possa ver qual foi a situação e resolver por favor Tamara pode falar deixa eu aproveitar a oportunidade porque lembrei de uma coisa é acontece de o servidor participar da remoção do sirene e achar que só porque foi contemplado que já pode pegar as coisas já ir pro campus não pode né tem que aguardar o final da cascata que seja que seja provido né e que a cascata seja que ande a cascata pra chegar a sua vez pra que você seja removido não quer dizer que você foi contemplado hoje que você amanhã você vai ser removido não vai ter que aguardar o desenrolar da da história né da novela que pode acontecer por quê a gente sabe que aquela vaga pode ser provida por restribuição que demora um pouco aquela vaga se tiver concurso beleza você não vai demorar muito e se aquela vaga for pra pra abrir um novo um novo concurso e aí então vai ter que aguardar certo é vamos lá após o exercício do novo servidor removido o memorando acho que já falei publicada a portaria o servidor removido terá 10 dias corrido pra se apresentar no campo de destino então novamente são aqueles 10 dias que o servidor tem pra ir de um município até o outro como a Adilane falou dentro do mesmo município ali naquela região limite Benedito Bentes Campos Maceió por exemplo você foi removido de Maceió para o campus Benedito Bentes não vai ter os 10 dias tá dentro do mesmo município então caiu a emissão da portaria no outro dia você tem que se apresentar ao campus ao campus novo tá joia tem as regiões aí que são limites caso o servidor a ser removido esteja em um dos afastamentos ou licença previsto no artigo do anexo 1 na data do exercício que o substituirá o candidato deverá o campus deverá enviar memorando informando o afastamento e será expedida a portaria de remoção então foi o que a gente já falou normalmente o campus vai informar no memorando olha estou liberando a Maria Maria não tem pendências com o campus pode seguir para a remoção no entanto a Maria está de férias até o período X o campus normalmente já informa para facilitar o nosso trabalho tá mas a gente sempre olha isso para todos os servidores Otamara rapidinho a gente sabe que quando chega o novo servidor naquele campus que pode liberar que vai ser já a liberação daquele outro servidor o campus tem cinco dias para que emita o memorando de liberação ok acontece vamos supor no caso de docentes isso acontece muito o docente está terminando um ano letivo então não é interessante para o campus liberar aquele servidor então esse prazo de cinco dias úteis ele pode e deverá ser estendido o que que acontece o diretor do campus entra em contato conosco informa da situação ou até mesmo está memorando informando olha eu estou com o servidor nessa situação e eu só posso liberar a partir da data tal então a gente aguarda a data que foi informada para quem possa emitir a portaria claro claro que são prazos dentro da normalidade do trabalho administrativo do campus né o diretor não pode por exemplo o servidor chegou hoje e ele diz no próximo semestre eu vou liberar não é assim que funciona mas às vezes por uma questão de adequação ali ao período letivo algum trabalho específico do professor que ele não vai conseguir entregar tempo ou finalizar aí o campus pede aí um ajuste também como um acordo com o professor o professor está ciente de tudo isso ele não é pego de surpresa não tá certo? pode passar o servidor removido só pode entrar em exercício no novo campus com a apresentação da portaria de remoção ou memorando de apresentação emitido pela CCAT então pessoal às vezes os servidores ficam bem nervosos chamaram já estou com o meu memorando aqui eu posso ir eu faço o que então quando quando a gente recebe o memorando a gente vai iniciar o processo da remoção vai emitir a portaria e tudo mais quando a portaria ela é emitida nós entramos automaticamente em contato com o servidor por e-mail tá? então é bem importante que vocês deixem sempre atualizado no cadastro de vocês qual o e-mail de vocês normalmente é o instrucional tá? então é sempre vão estar olhando conferindo os imersos então a gente vai informar lá olha professor João servidor João a sua portaria emitida número tal o senhor tem até o dia tal para se apresentar o campus todas as informações vão estar lá no memorando que a gente manda para o novo campus e também para o campus antigo né? para oficializar ali aquele ato da remoção lembrando que às vezes a portaria ela não sai não é assinada no mesmo dia não tem problema a gente informa o número da portaria e quando a portaria é assinada a gente envia também por e-mail para que o servidor tenha a portaria de remoção certo? o servidor encontra-se sujeito ao cumprimento da carga horária correspondente ao cargo que ocupa observadas as necessidades e os turnos de funcionamento do campus de destino isso é bastante interessante porque às vezes o servidor tinha um jeito X de trabalhar um horário X e ele acha que porque ele foi removido para o outro ele vai manter aquelas mesmas condições e não quando a gente vai para um novo campus claro dentro da sua carga horária a específica do seu cargo né? você vai se adequar ao campus onde você está indo então pode ser que haja alteração de turno pode ser que haja alteração do horário que você vai ficar a depender da necessidade do campus tá certo? então estejam cientes disso quando vocês forem dar o ok no sirene tá bom? a inscrição no cadastro de reserva não assegura o direito à remoção ficando o ato condicional do surgimento da vaga bem como a entrada em exercício do servidor que vier a ocupar a vaga para a gente não confundir aqui ele está falando do cadastro de reserva cadastro de reserva é o primeiro momento aquele momento onde a gente apenas manifesta o nosso interesse na remoção ó eu quero estar aqui no cadastro para caso haja alguma possibilidade de remoção eu dar o ok ou não certo? nesse cadastro a gente não tem nenhum direito adquirido à remoção quando a gente passa para o edital de vagas que é onde vai aparecer lá o campus específico e eu vou dar o ok ou não se eu for deferido neste edital aí eu ganho aí vamos dizer esse direito adquirido daquela vaga eu fico ali quietinho esperando o meu momento da remoção mas no momento anterior a isso só de estar cadastrado no edital de cadastro de reserva isso não é garantia de remoção o servidor deverá continuar no desempenho das suas atribuições no campo de origem até a publicação da portaria de remoção isso foi o que a Adilana falou eu vou só reforçar por exemplo lá naquela cascada que a gente viu se o servidor João no ciclo 1 foi removido às vezes a gente entende que está muito muito empolgado tem muita expectativa naquela remoção e aí quando há o deferimento ele já pega as coisas dele ele já vai para o outro campo e não é assim que funciona tá certo então tem que esperar toda a cascata tem que esperar a cascata terminar aguarda o provimento da vaga e aí quando o servidor é nomeado lá na ponta a cascata roda até chegar em você quando chega em você o servidor que veio te substituir chega aí é que começa o procedimento da tua liberação da emissão da portaria aí sim é que você vai se apresentar no novo campo tá certo após a expedição da portaria só faltou o último ah só que após a expedição da portaria os servidores ocupantes do cargo de direção ou função eles serão destituídos do cargo ou função tá certo alguma dúvida até aí pessoal sei que é muita coisa não Tamara tá tudo certo então podemos passar para a rede Tamara obrigada viu muito obrigada foi ótima sua apresentação vamos lá vamos falar para o segundo atribuição da CCEP que é de movimentação de servidor que é a redistribuição qual a definição na lei 1112 é a restribuição ao deslocamento do cargo de provimento efetivo ocupado ou no âmbito ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal para o outro órgão ou entidade no mesmo poder com pré-apreciação do órgão central CPEC observado os seguintes preceitos né quais são esses preceitos o interesse da administração é o primeiro ou seja está dizendo que a restribuição é do interesse da administração e não do servidor então é a critério da administração a administração se entender que deve ser redistribuído ok senão não há essa efetivação segundo equivalência de vencimentos a manutenção da essência das atribuições do cargo vinculação entre os graus de estabilidade e complexidade das atividades mesmo nível de escolaridade especialidade ou habilitação profissional ou seja por exemplo no caso dos técnicos eu só posso trocar se for no mesmo nível mesma classe é estou fazendo uma permuta tem que ser nível E estou fazendo uma permuta entre um cargo ocupado e um cargo vago então tem que ser no mesmo nível nível E a sexta compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade eu vou dar um exemplo bem esdrúxico vamos supor que o IFAL é um servidor entrou em contato com o IFAL que está pretendendo fazer uma restribuição e esse servidor é um policial então não há compatibilidade entre as atribuições do cargo daquele policial com as finalidades institucionais de IFAL então esse tipo de restribuição não é possível quais são os requisitos básicos da restribuição primeiro estrito interesse da administração segundo a aprovação do órgão central do sistema do pessoal civil CPEC o que é isso aí? quando a restribuição ela 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 como se abre uma restribuição e ela passa no órgão A e no órgão B então essa restribuição vai chegar no central CPEC e ele vai analisar se todos os requisitos estão regular dentro daquela restribuição se não tem alguma palha alguma coisa para ser sanada ou inviabilizada certo? e por último que essa parte que foi acrescentada pela portaria nova portaria 10.723 de 2022 que essa estava no serviço público onde é que está essa fundamentação? a fundamentação de restribuição ela se encontra nos artigos que estão aí descritos da lei 1112 no ofício circular número 3 de 2017 que traz as orientações referentes aos processos de redistribuição o ofício circular número 30 de 2022 e também traz sobre a restribuição e a nova portaria que é a portaria 10.723 de 2022 que traz as novas orientações e procedimentos sobre a restribuição de cargos efetivos ocupados vamos a ela redistribuição quais são os tipos de restribuições que podem acontecer? pode acontecer a restribuição entre cargos cargos vagos ou seja um servidor tem interesse em ir para o IFAL e o IFAL tem interesse receber esse servidor então o IFAL em contrapartida ao órgão de origem do servidor vai ofertar um código de vaga certo? ou pode ser entre permutas que é no caso distribuição por cargos ocupados certo? no caso de cargos vagos aqui no IFAL não há chamada pública a gente não faz chamada pública assim um edital de restribuição no IFAL a gente não trabalha com isso essa restribuição é feita por demanda espontânea algumas exigências da portaria 10.723 de 2022 primeiro justificativo dos dirigentes máximos sobre as razões que fundamentam o interesse da administração como era que acontecia antes dessa portaria o dirigente em março dizia assim defiro a redistribuição tem interesse autorizo só isso hoje não hoje com essa portaria ela está exigindo a justificativa pela qual fundamenta a redistribuição daquele servidor certo? segundo demonstração do cumprimento dos requisitos previstos e decisos segundo acerto do artigo 4 esse artigo 4 é da portaria e é aquele mesmo e são os mesmos requisitos que se encontram em 2012 terceiro declaração de concordância expressa dos servidores ocupantes buscados com restribuição proposta esse item 3 já vinha sendo já vinha sendo praticado já nas restribuições realmente já existia eles só quiseram agora só deixar mais como eu posso dizer ratificado deixar explícito ratificado isso quarto declaração expressa de que o servidor não esteja respondendo sindicância ou processo administrativo disciplinar nem cumprindo qualquer tipo de criminalidade o que que acontece essa parte do item 4 nem todos nem todos os órgãos solicitavam essa declaração o IFAL até meados de 2021 né a gente não pedia então a partir de meados de 2021 pra cá a gente vem exigindo essa declaração certo quinto declaração de que os servidores não estejam em corte de licença ou afastamento mesma coisa em meados de 2021 pra cá o IFAL começou a pedir essa licença né essa informação de que o servidor está em licença ou afastamento um item que veio acrescentar nessa portaria é a ficha funcional a fim de comprovar que o servidor não tenha sido distribuído nos últimos 5 anos então isso é uma novidade que a portaria 10.723 ela veio trazer para a redistribuição no item 7 ele fala que a portaria de aprovação está atubatório ou seja para que o servidor possa ser distribuído ele tem que ter tem que ser efetivado tem que ter sido aprovado a atubatória certo antes dos 3 anos está proibido pela portaria a qualquer perigo de restribuição oitavo declaração de que há concurso de que não há concurso em validade em andamento ou vigente para preenchimento respectivos cargos independente de classe padrão nível ou especialização esse item 8 ele era exigido apenas para quando era restribuição de contrapartida e cargo vago agora com a com a vigência nessa portaria ela exige também para que seja no caso de permuta 9 declaração de que a restribuição pretendida não acarreta impacto no saldo do banco de professor equivalente ou no quadro de referência de técnico isso aí já era feito já era solicitado antes mesmo dessa portaria e ele marcou muito em 10 extrato do CIAP comprovando que o cargo está vago se for o caso esse caso aí de extrato do CIAP é quando é uma restribuição por contrapartida de cargo vago porque ele está pedindo agora que seja obrigado essa comprovação porque já aconteceu de um órgão ofertar um código de vaga e quando o MEC ele publica a portaria de restribuição quando a gente vai ver aquele cargo não estava disponível estava ocupado então não adiantava o órgão que teve o preço de prejuízo diz olha MEC esse código está ocupado solicito que seja ouvido a troca o MEC não permitia então ficava essa vaga ficava ocupada até que fosse desocupada aí essa vaga entraria no banco do órgão que foi restribuído informações gerais o processo de restribuição deverá ser aberto preferencialmente junto ao órgão ao qual o servidor deseja ser restribuído para posteriormente ser encaminhada ao IFAL então se o servidor do IFAL tem interesse em ser restribuído primeiramente ele deve entrar em contato com o órgão ao qual ele deseja o destino e entrar por lá para abrir o processo de restribuição por lá só depois que abrir por lá e for deferido o órgão manda o processo e o ofício para o IFAL para que seja feita a análise a restribuição dos cargos ocupados ou vagos somente poderá ser efetivada se houver como contrapartida a restribuição de um cargo efetivo ocupado ou vago do mesmo nível ou claridade como eu falei vamos supor eu sou assistente administração e o órgão que eu queira ir vamos supor ir para o Pernambuco então o sistema de Pernambuco não tem o código de vaga da assistente administração que é o meu cargo mas ele pode entregar outro cargo do mesmo nível que o meu nível D próximo a publicação do app de distribuição implica no automático remanejamento do cargo efetivo e a apresentação do servidor no órgão e a entidade de estímulo no prazo mínimo de 10 dias e máximo de 30 dias quando exercício se der em outro município o que ele está dizendo aí? está dizendo que eu fui contemplada na restribuição a minha portaria de restribuição foi publicada no DOO e a partir daquela publicação no diário oficial eu tenho de 10 a 30 dias para me apresentar no novo órgão beleza acontece que por exemplo eu sou do FAO e eu fui contemplada eu fui redistribuída para ir para o FAO então e FAO tudo dentro do mesmo mesmo estado eu estou saindo daqui da reitoria e estou indo para o FAO lá no tabuleiro então não vai precisar dos 10 dias a apresentação é imediata certo? próximo a restribuição que implicar mudança de domicílio o órgão ou entidade que o servidor passar a pertencer custeará as consequentes despesas observadas as normas pertinentes aqui no caso do FAO no nosso formulário a gente já tem já tem formulário de que a pessoa abre mão né renúncia do como é que se diz da ajuda de custo da ajuda de custo né que o FAO está dizendo que se o servidor que tem 13 mil por FAO o FAO não vai poder custear essa despesa né agora o custeio da despesa é para o servidor que está entrando no órgão destino entendeu por exemplo eu sou do FAO eu fui restribuída por o IFE Pernambuco o IFE não vai custear a minha despesa quem vai custear o IFE Pernambuco que ele está me recebendo isso se for permitido lá né próximo no caso de restribuição por conta partida de cargo ocupado permuta o processo poderá ser aberto em qualquer dos órgãos desde que a documentação de ambos os servidores estejam reunidas no mesmo processo né então se eu diferentemente de uma restribuição por conta partida de um código de vaga que eu só devo entrar naquele órgão destino no caso permuta tanto faz eu entrar no órgão destino como aqui no IFAL o processo de restribuição deve ser encaminhado ao MEC que é responsável pela publicação da portaria então o que acontece às vezes o servidor entra vamos supor tem servidor que entra que quer ir para o IFPE e lá deu tudo certo eles concordam com a restribuição e acham que por ali é apenas tem a portaria não ali é o primeiro passo é o primeiro momento o segundo momento vai ter que vir para o IFAL fazer aquele mesmo trâmite e no caso a competência de publicar a portaria é do MEC porque o MEC ele vai fazer a verificação dos requisitos que foram cobrados tanto nenhum órgão como o outro se está tudo ok próximo na hipótese de o servidor encontrar sem licença ou afastado legalmente o prazo que se refere a esse item anterior será contado a partir do termo do impedimento lembrando que a portaria 10.733 ela proíbe que o servidor esteja afastado ele ele peça a restribuição então qual nesse caso seria por exemplo um servidor que está de férias então ele estando em férias e houve a publicação da portaria de restribuição no diário oficial o prazo dos 10 a 30 dias será contado a partir do final das minhas férias próximo o servidor redistribuído terá assegurado todos os direitos e vantagens que faziam a juiz no órgão de origem o que que acontecia? acontecia de o servidor ser redistribuído e perguntar para que a gente eu vou ter que passar de novo pelo chapubatório? não não precisava passar de novo pelo chapubatório e agora menos ainda porque só vai poder ser redistribuído se tiver os 3 anos de chapubatório mas também eles falam o seguinte e as minhas progressões eu vou perder minhas progressões ter que começar tudo de novo? não como está dizendo aí o servidor redistribuído tem garantido todos os direitos e vantagens aqui para terminar apenas a ilustração eu coloquei aqui eu coloquei que o IFAL ele ofertou um servidor para o Instituto Federal da Bahia o Instituto Federal da Bahia em contrapartida ofereceu o código de vaga número 12345 para o IFAL e isso vai ser efetivado através da portaria de remoção de redistribuição que é publicada pelo MEC alguma dúvida? Sim, Edith Obrigada Adilane e Tamara pelas apresentações foram extremamente claras e acho que trouxe pontos importantes em cada um dos itens O Alisson perguntando eu tenho uma dúvida qual é o embasamento legal do IFAL para solicitar os exames admissionais de uma pessoa que está fazendo uma restribuição por permuta pergunto porque eu tive um processo suspenso porque além de abrir mão da ajuda de curso eu e o colega fomos informados de que ele teria que fazer todos os exames e enviar para o IFAL o que não me foi exigido no IF para onde eu iria e daí como ficou a questão como uma pessoa atua hoje por exemplo no IFPE mas é barrado pelo IFAL o colega abriu mão e eu acabei perdendo a oportunidade pois ele não pois ele não teve como marcar com os exames Quer responder Adriana? Quer responder? O que eu respondo? Pode responder É o seguinte o IFAL não exigia essa parte do ASO o atestado de saúde ocupacional isso foi exigência dos CIAIS o nosso CIAIS porque estava acontecendo de já aconteceu o caso de a gente fazer uma permuta o nosso servidor e o nosso log a gente receber um servidor que tem que não chegava nunca não chegava nunca no IFAL por conta de assim vários atestados entendeu? E para o campus quando o campus libera aquele servidor por permuta ele está ciente que aquela 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 vaga vai ser preenchida de imediato entendeu? Então já aconteceu de caso de passar um ano de um servidor que estava afastado a gente não sabia disso e por conta de com a permuta então a gente não sabia como foi que isso aconteceu então para evitar essa essa situação o IFAL por precaução ele solicita a seja feita a análise de como é que se diz a apresentação do atestado o ASO né atestado de saúde ocupacional Isso perfeito o que acontece é justamente isso assim né às vezes não fica claro né foi importante a pergunta entender de todos os trâmites burocráticos e administrativos que estão envolvidos e os impactos né os desdobramentos dessa decisão então o que que é o ASO né na realidade ele vai nos garantir que aquele servidor ele está apto a exercer suas atividades laborais né tanto que agora por exemplo a gente está fazendo os exames periódicos né vai começar os exames periódicos no IFAL todos os servidores da gente vão passar nem todas as instituições mas tem isso sabe Alison então o IFAL está instituindo os exames periódicos e um acompanhamento da saúde do servidor para que possa atuar assim de maneira preventiva né em relação à saúde dos servidores então é nesse sentido realmente da gente ter a garantia de que aquele servidor está em condições né de assumir como também fora de redistribuição né a gente já teve situações de servidores que para ingressar não estavam aptos né e não puderam assumir o cargo da mesma forma né então é realmente uma informação extremamente importante deixa eu olhar aqui o que que tem no chat o Agnaldo uma dúvida do artigo 18 de 8.112 deixa claro que o servidor que tiver exercício em outro município terá 10 e no máximo 30 dias para entrar em exercício porque a remoção no IFAO não é aplicável o artigo 18 não entendi aqui a gente como se a gente fosse aplicar assim eu estou entendendo é porque é o seguinte é que ele está questionando porque como a lei do ministro de idoso está dizendo que a remoção tem direito de 10 a 30 dias para que o servidor se apresente ao novo campus né porque não dá os 30 dias só apenas 10 né lembrando que o 8.112 ela é da União então a 8.112 ela não só regulamenta o Instituto Federal da Lagoas então ela regulamenta todos os servidores da União então por exemplo o pessoal da vamos supor da Receita Federal também é pelo 8.112 então a lei da Receita Federal quando a remoção deles lá é de um estado para o outro então isso abarcaria os 30 dias entendeu então a gente entende que dentro do IFAO assim não seria razoável de um servidor por exemplo sendo removido vamos supor de Maceió para vamos supor Arapiraca alguma coisa assim você passar 30 dias para você se apresentar ao novo campus entendeu os 10 dias já é um prazo razoável para que isso possa ser efetivado compreendi obrigado Tizane tanto pelo esclarecimento da dúvida dele e a resposta e até uma questão importante que vocês imaginem uma cascata longa dentro do mesmo estado se a gente esperasse 30 dias para fazer o processo de movimentação dentro do sirene até teve uma pergunta antes quanto tempo que demoraria para eu ir para o meu campus que eu fui contemplado depois de efetivada a remoção tudo vai depender da cascata a gente já dá um período o mínimo atendendo a legislação mas entendendo a razoabilidade e também a eficiência da organização da instituição então é dentro desse sentido Rodrigo não existe restribuição por saúde não existe restribuição por saúde é remoção não existe ok então acho que não é mais pergunta acho que é isso tenha mais alguma pergunta gente alguma questão só reforçando né se ainda surgir alguma questão tanto os nossos e-mails dgp.edu.br estão disponíveis como cpessoal arroba.edu.br né que é da CCAP certo então vocês vão poder entrar em contato conosco também e reforçando que essas informações da gravação da reunião né vai estar na nossa playlist no youtube e no nosso site na página do dgp mais perto de você para que podem compartilhar né vocês também vão receber posteriormente o aviso quando tiver publicado pode falar não foi uma pergunta aqui que o Agnaldo também trouxe é quando não não teria direito aos 10 dias não teria direito no caso das remoções em que são compreendidos os campos Campos Maceió o Benedito Bentes e Rio Largo né porque a gente tem que pensar que não é razoável o servidor que está no Campos Maceió removido para o Benedito ele ter 10 dias para se apresentar né ele deve se apresentar de forma imediata como já foi já foi dito aqui anteriormente é isso é porque a lei mudança toda aquela parte de readetação para o novo local de lotação é por isso que dá essa esse esse prazo perfeito então a gente agradece aí a presença de todo mundo já foi o pessoal saindo né ao longo aí da reunião né mas agradeço a todo mundo que ficou aqui conosco até o final espero que tenha sido produtivo para todo mundo e até a próxima nos encontramos no DGP mais perto de você do próximo mês tchau tchau gente tchau gente boa tarde vou interromper a gravação tá